Alternativa FM. Não dá pra desligar. Depois de tanto ter sofrido, de agora eu morri. Vai saber que um dia eu vivi. Música. 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 E agora que não tem mais nada Desenvolve de amor por mim E agora Depois de ter chorado frios Depois de tanto ter sofrido E agora eu morri Mas é mesmo que um dia eu Vivi enquanto a chuva Tô vazia na minha chanela Não podia dormir Esperava e buscava Que o corpo deu cheio Subiu em um vaso E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Desenvolve de amor por mim E agora Depois de ter chorado frios Depois de tanto ter sofrido E agora eu morri Mas é mesmo que um dia eu vivi E agora eu morri